Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Francisco, este é o canal da Easy Go Studio e hoje vim ajudar aqui um amigo meu a fazer um vídeo sobre a costa ocidental portuguesa. Viemos aqui fazer um vídeo da costa onde nós moramos, é aqui na região de Sintra, que engloba Cabo da Roca até o Magoito e ele vai fazer um vídeo promocional para promover aí umas tours que ele vai fazer à costa, agora na época do verão. Aproveitei para fazer aqui um mini vlog, coisa que eu não faço aqui muito no canal, é uma boa maneira de vos mostrar onde nós moramos, é uma zona muito bonita, está um dia de muito sol, muito bonito, não é propriamente dos dias que eu mais gosto de filmar, gosto de filmar com dias de nuvoeiro, mas isto também tem a ver com os estilos de filmagem. Vamos aproveitar aqui para subir o drone porque está um dia sem vento, espero que vocês gostem e algumas imagens também de câmera, vamos fazer um vlog, não sei se é bem vlog ou não sei se vou falar mais, está a ser um bocado espontâneo, agarrei agora na máquina para fazer aqui este vídeo, pensei que seria um bom vídeo para o YouTube, para vocês verem aqui a costa portuguesa vista de drone e vamos ver o que é que isto vai dar, fique aí connosco. O que é que isto está acontecendo? A é que isto está acontecendo? Não sei, está mal, não sei! Podias de focar numa cena. Quer dizer, a primeira, estás a ver, tipo, mesmo a costa mesmo. Entretanto estamos aqui e encontramos a vinha mais ocidental da Europa. é considerado o vinho mais ocidental da Europa é uma vinha, nós vamos agora ver ela está hoje aqui no meio do mar o caminho não é muito bom, mas vamos ver o que é que isto dá eu no meu restaurante, quem não sabe eu tenho um restaurante sou chef de cozinha, tenho este vinho à venda é um vinho muito bom, é o Corvus vamos lá ver as vinhas isto tem muitos picos pipa aqui de chinelos não dá ok, depois de algum caminho vinho um bocado agreste porque estou de chinelos são estas aqui esta vinha toda aqui é a vinha mais ocidental da Europa o mar está mesmo ali e ali é a aldeia onde eu tenho o meu restaurante chama-se Almo de Sagemme é aquela aldeia que vocês vêm ali isto é a Serra de Sintra foi o que eu consegui porque realmente este caminho não tem nada e de chinelos e calções ainda menos bem, vamos embora temos um privilégio de morar aqui e esta costa aqui em particular cada recanto do Cabo da Roca até ao Magoito cada recanto, cada praia é uma maravilha vejam esta praia deserta e aí o o espero que tenham gostado deste pequeno vídeo aqui da zona onde eu vivo este canal do Youtube começou também por ser um canal de mostrar sítios onde eu vou não em vlog mas em só imagens, imagens bonitas mas ao longo do tempo tenho também ganho um bocadinho de confiança a falar com vocês e é importante esta conexão vocês assim conhecem melhor o vídeo foi pequenino foi só também para estar aqui a interagir um bocadinho com vocês e como vim filmar para um amigo aproveito sempre para fazer um vídeo para o Youtube acho que é por aí o caminho também como vos mostrei no vídeo anterior criei um LUT vocês podem ir lá ver esse vídeo criei o LUT no DaVinci Resolve só que hoje não estou a usar esse LUT porque criei esse LUT para dias mais cinzentos o LUT foi criado a pensar na Serra de Sintra aquele misticismo da serra por isso em dias de sol não funciona tão bem vou ter que criar outro o vídeo vai ficar por aqui neste contraluz aqui em Marado que eu não sei se está a funcionar espero bem que esteja tudo bem com vocês comigo está sempre tudo bem e vemos no próximo vídeo tchau obrigado por terem estado aqui queres que eu faça isso Maca? olha quem quer que a Filipe apareça mais nos nossos vídeos comenta aí em baixo nos comentários